Conheça nossa loja. 20 milhões de clientes, 35 milhões de acessos. São milhares de produtos aqui no Marketplace do Magazine Luiza. Lu, fala pra gente quais são as vantagens. O legal é que ao comprar de um parceiro Magalu divulgador, você conta com a mesma segurança de compra do nosso site, já que todo o processo de pagamento, entrega e até o serviço de atendimento ao cliente, é feito pelo próprio Magalu. Assim você tem a entrega mais rápida e segura do Brasil. Magazine Angelo Rios é a loja virtual para lhe atender na comodidade da sua casa. Link na descrição. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.